Olá, Joaninha, sugadores de mel! Aqui quem fala é a Missy e esse é mais um vídeo do canal Musa da Kawaii. É, vambora, começa logo a porra desse episódio que eu tô muito puta da vida, cara. Volta aqui em meu apel, o que, rapaz? Volta aqui. Tô começando errado, vou continuar o episódio. Vamo lá. Droga em velho, mas que merda. Por que terça? Por que não quarta? Tá, você terminou o episódio 35. Vamo começar o próximo episódio, tá? Episódio 36. Desde que você foi surpreendida pela aba e nos braços do seu namorado, toda a escola só fala nisso. Ai, que merda, mano. Sai daqui. Não quero música, não. Obrigada. Amém. Tá. Agora some, rapaz. Mas você tem algo mais importante pra pensar. Armin foi levado pela polícia, ele foi longe, mas suas buscas virtuais tem que descobrir como o Alex... Como o Alex, né? Como o Alex... Ai, eu já conheci. Ai, ai. Tá bom. Mas antes, nem toda verdade vale a pena ser ouvida. Você pegou no desdada da Iris, né, filho? Tá bom. Vamo lá. Ainda não me caiu a ficha de tudo o que aconteceu ontem. Gente, eu não sei se esse episódio eu vou conseguir dar essa resposta certa, mas eu tenho que conseguir mais, pelo amor de Deus. Meu Deus, é. Foi tudo tão rápido. É... Depois de ter ameaçado a Charlotte para forçar ela a acabar finalmente com seu joguinho nojento. Ai, ai. Eu assisti a detenção do Armin pela polícia sem poder fazer nada. Você podia fazer um escândalo, né, mas... Mas o que foi que ele fez para merecer isso? Vamos descobrir, né? E para piorar a situação, a Avery descobriu minha relação com o Lissandra. Ai, com vontade de esfrega assim, ó. Esfrega assim a sua relação na carinha dela. Olha aqui, eu tenho namorada e você só tá babando o ovo aí, filha. Tá, tenho certeza de que hoje ela vai sair contando pra todo mundo. Que bom, né? Se eu fosse você agora, eu ia lá e contava pra tua mãe. Porque algum dos seus coleguinhas vai me cantar pros seus pais e você vai tá ferrada. Eu não estou com pressa de ir pra escola hoje. Melhor eu chegar em cima da hora. Assim eu evito perguntas indiscretas. Eu vou dar uma voltinha antes de ir para a aula. Assim eu mato um pouco o tempo. Ai, se a gente pudesse matar o tempo logo de uma vez, assim... Ué, cadê um negócio pra mim sair daqui? Ah, tá... Mas que porra é essa, velho? Tá invisível. Onde será que tem um objeto escondido por aqui? Vocês sabem, né? Aquela camisa. A gente vai ter que desbloquear ela. Só não sei como. Até que me fez bem caminhar. Nossa, você foi de casa pra loja. Cara, você faz isso quando você vai pra escola. Está passeando? Quem será? Oi. Bom dia, Missa Missa. É... Bom dia. Eu não estava esperando encontrar a Isabela e o Thomas. Olha, o Thomas é tão fofinho. Parece que ele cresceu, né? Tá bom. Você faz bem em aproveitar o bom tempo antes de ir para a aula. Talvez a Missa Missa não tenha a intenção de ir à aula, mamãe. Meu Deus do céu. Que menininho espéculo. Mas não é isso não, tá? Claro que sim. Eu só queria passear um pouco antes. Que boa ideia. Fico feliz em te encontrar. Verdade? Eu queria te agradecer por ter ajudado a Iris com as aulas de história. Ai, mãe. Você não sabe de nada. Eu sou mais do que só uma aluna aplicada em história. Eu sou a heroína da Iris. Desculpa. Ela parece estar bem melhor nesses últimos dias. Se ela soubesse o que está acontecendo de verdade. Aconteceu, né? Bom, eu fico muito feliz em poder ajudar. A Iris é uma das minhas melhores amigas. E eu não gosto de vê-la preocupada. É muito legal da sua parte, Missa Missa. Não se apaixona não, tá? Que eu já tenho namorado, filha. Você é muito novinha. Bom, temos que ir. Um bom dia para você. Até logo. Até logo. Bom, já matei um pouco do tempo. Adoro essa palavra. Já matei. Já matei. É uma palavra muito bonita. Está na hora de ir para a aula. Não, 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 não. Tá. E aqui... Ó, gente. Está meio bugado isso aqui. Porque não está aparecendo. Então, já vamos para a frente da escola. Perfeito. Cheguei bem na hora da aula de ciências. Será que todo mundo já está sabendo sobre a minha história com a Missa André? Cara, você é a única que não queria que todo mundo soubesse. Porque eu tenho certeza que a maioria de nós, jogadoras, queria estragar na cara de todo mundo. Só tem um jeito de saber. Vamos embora, meu rei. Eu respirei fundo e entrei na escola. Nunca foi tão difícil para você ir para a aula, né? Não, só aquela vez que teve o arco do castiel, que você colocou um capuz e ficou andando feito um esquimol lá, sei lá. Mas foi muito longo. Pode ser, sei lá para cima. Missa, Missa. Rosa. Você está quase atrasada. Então, você também está. Acertou. Você está bem mais ou menos. O que aconteceu? A Abby me viu com o Lissandra antes da hora da almoço. Tá. Cara... Ela não está nem aí para o Lissandra. Ela só não vai gostar do fato de estar solteira sabendo que você não está mais. É isso mesmo que eu disse. Cara, não vejo a hora de fazer a rota com o castiel. É isso que me preocupa. Não. Castiel, não. Nat. Um Nat. Um Nat. Tá. Com certeza ela vai sair falando para todo mundo. Bom, um dia isso iria acontecer. Mas espera. O fato dela estar tipo assim, é... Chateada porque eu tenho namorada e ela não. Ela vai sair espalhando para os outros, assim... Nossa, a fulana de tal está namorando. Aí todo mundo vai ficar sabendo que eu estou namorando e ela não. Não faz sentido. Eu sei, mas eu tenho medo que ela me complique a vida, depois do que ela fez com a Bia. Coragem, missa-me. Eu estou do seu lado. Obrigada, Rosa. E, além do mais, a Abby deve estar mais tranquila depois da pressão que o Lissandra e a Priya fizeram com ela nos últimos tempos. Mas eu só acredito vendo. Mas se chegamos atrasados na aula da professora da Lannan, não precisaremos mais nos preocupar com as fofocas da senhorita Abby, pois já não estaremos mais nesse mundo. Então é melhor corrermos. Vamos. Caralho. Ai... Até parece que eu não tenho PA suficiente. Chegando na sala de aula, eu percebi que nem o Alex, nem o Armin estavam lá. A Charlotte também estava entre os ausentes. Ainda bem. Todo mundo já está se sentado. Já está se sentado. Já está se sentado. Eu sorri discretamente para o Lissandra. Para de ficar me olhando assim. Rapaz. Já é... Já o negócio já está tão óbvio. Você não deixa descrição nenhuma. Ele respondeu com um sorriso doce. Eu amo doce. Bora lá comer? Tá bom. É... Continua. A Abby não parou de me olhar durante a aula inteira. Dá uma piscadinha para ela. Fica se gabando. É... Eu tenho namorado de você não. E ela ainda está com um sorriso grande. Ela me lançou um olhar debochado. Eu prefiro ignorar. Eu sinto que essa história está longe de acabar. É um episódio inteiro. Então... Pronto. A aula acabou. E eu não anotei quase nada. Não vai ser fácil me concentrar hoje. É, né? Se concentrar para ficar lá no cantinho se beijando com o namorado. Você consegue, né? Chegou a hora do almoço. Eu vou dar uma volta na cantina. Cara... Tu é burra ou se faz? Por que tu não pega a mão do Lissandra e sai por aí? Com ele de mãos dada pelo corredor. Só para ficar o avião logo para todo mundo, cara. Não fica esperando ela dar a notícia para todo mundo, não. Faz você a notícia. Puxa burra. Está dando a oportunidade para outra. Mas primeiro eu tenho que ir no meu armário e guardar os meus materiais de ciência. Eu não estou com vontade de chegar na cantina com esse jaleco de laboratório. O melhor é não chamar atenção. Aí com essa roupinha linda aqui que eu estou usando, claro que eu vou chamar atenção. Chega lá. Ei, vocês me esperem. Oi, Iris. Como foi ontem com a Charlotte? Não tivemos a oportunidade de falar sobre isso e fiquei preocupada. Caramba, com tudo isso que eu já tinha me esquecido da história da Charlotte. Cara, eu estou preocupada mais com a Armin, sabe? E vocês estão empapeando, se preocupando com o namorado. Ai, ai, ai. Eu não tenho tempo para falar com ela agora. Melhor conversarmos mais tarde. É uma das minhas melhores amigas. E você não tem tempo para conversar com ela. Você pode conversando. Não dando, né filha? Não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não? Nós conversamos com ela com muita calma. Ela não vai mais te encher o saco. Com muita calma. E depois que o Lissander, pá, tacou a mão no... Qual o nome daquele negócio lá? Aquele armário lá? Aquele negócio lá? Aquele armário lá? Duvido que seja calmo. O bicho está quase chorando, mano. Sério? Eu gostaria de te contar tudo agora, mas eu prefiro fazer isso num momento mais calmo. É, porque aqui está cheio de gente. Olha o tanto de gente ali, meu Deus. Ah, tudo bem. Nós podemos nos encontrar hoje à noite para colocarmos a conversa em dia. Essa menina só quer um motivo para sair de casa à noite, bicho. Ok, eu te espero na saída para voltarmos juntas. Perfeito. Cara, você sai de noite da escola? Não? Você vai para a cantina para almoçar? Sim, eu só preciso colocar algumas coisas no meu armário antes. Ou seja, vai acontecer alguma coisa quando você for colocar alguma coisa no seu armário. Alguém vai aparecer. Vai apostar quantas que abre, velho? Ok, nós nos encontramos na cantina, então. Terminar com isso. Vamos lá, escadrilha. Coloquei as minhas coisas no meu armário e já posso encontrar as meninas na cantina. Porém, contudo, todavia... Então, vai continuar mentindo para mim? Eu estava tão entretido nos meus pensamentos que dei um pulo ao ouvir essa voz. Menos 14. Nossa amizade é tão linda, cara! A Peg tem o dom de aparecer do nada. Como eu posso mentir para mim se você não faz parte da minha vida e eu não te devo contar nada sobre ela? Pois é. Como? A Abre está contando para todo mundo que você está saindo com um músico torturado. Uai, como assim? Ah, eu fiquei surpresa se ela não tivesse guardado o segredo. Eu adivinhei, sabia? Adivinhou o quê? Sobre vocês dois e já faz tempo, vocês não são muito discretos. Você sabia e não disse nada? Eu já te disse que eu não quero mais me meter na vida alheia. E o que você está fazendo agora? Desculpa, mas o que você está fazendo agora mesmo? Não vai se meter na vida alheia? Tá. Bom, eu preciso... Preciso da sua descrição. Preciso da sua descrição, né? Eu sei que eu sou ruim no português, mas não tanto assim. Eu sou tanto assim. Tá. Obrigada, Peg. Sempre soube que eu podia confiar em você. Só porque o assunto não era suficientemente interessante para você? Confessa. Bem, eu acho que a resposta certa é a letra B. Mas... A letra A é meio burra de se dizer, né? Bom, eu preciso da sua descrição bem. A Abre já está contando para todo mundo. Por que você vai precisar da descrição dela? Tá. Eu vou escolher a B aqui. Vamos lá. Eu não sei se é a certa. Vamos chegar até aqui. Se bora. Não tem de que. Porque, afinal de contas, os seus rolinhos não são suficientemente interessantes para aparecer no meu jornal. Eu devia ter escolhido a C. Curta e grossa, né? Próximo. Nem doeu isso. Nem doeu. Não sou sua amiga mesmo. Nossa amizade é linda. Bom, está na hora de almoçar. Até mais tarde. Peg foi correndo em direção a cantina, segurando uma grande quantidade de jornal. Bom, está na hora de enfrentar a fofoca. Eu quero saber a reação dos meninos. Ei, peraí. Aquele... Tá, não vou falar agora não. Deixa eu falar. Entrei na fila. Tá todo mundo te olhando. Rosalie e os outros já estão na mesa. Você. Lá vou eu. Quem? Todo mundo já está sabendo o seu segredinho. Próximo. Que pena. Próximo. Todo mundo já está sabendo. Hihihihi. Olha a cara dessa menina. Que cara bugada é essa? O corpo parece de criancinha. A cabeça parece de um adulto de 40 anos. Caralho. Eu não sei o que o Lissandro vê em você, mas isso não vai durar. Próximo. Não tem como gostar de você. Você é muito sem graça. Essa garota não vai mudar nunca. Cara. O que eu mais odeio nessa docete é porque ela é... Pra dizer um palavrão. Pacífica demais. Se você já está metendo a mão na cara dessa varia. Não aguento mais ouvir suas afinetadas maldosas. É? Você vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus? Letra A. Você não se cansa às vezes? Letra B. Não vai durar? Isso é o que você diz. C. A Charlotte não veio hoje. Cara. É óbvio que a Charlotte não veio hoje, né? O que você quer dizer com isso? Eu acho que você vai dizer pra ela o que aconteceu. Eu vou escolher a A. Não sei se está certo. Você não se cansa de passar a vida toda rebaixando os outros? Ah, meu Deus. Não. Desculpa. É que eu estou perplexa com essa resposta. Bichê. O cara está dando um monte de burrice da guardiã aqui. Isso. Pega. Vai viver a sua vida e me deixa em paz. Você não entendeu nada mesmo. Eu também digo isso pra ela. Você não entende nada mesmo, cara. Próximo. Não é porque a sua amiga psicopata fica me pressionando que eu vou deixar barato. Eu fui muito legal com você nesses últimos tempos. Desculpa. Você é legal? Ah, tá. Meu cu. Isso sim. Com certeza você está bem ocupada com os seus assuntos capilares e seus admiradores secretos. Você se acha engraçada? Abre o olho. Abre. Sem a Charlotte só te resta ali agora. Você acha mesmo que alguém tem medo de você? O que você está dizendo? A Charlotte só está doente e não mude de assunto. Até a Bia já percebeu o seu joguinho. Suas pequenas ameaças não me impressionam mais. Será mesmo? Abre me parece desestabilizada. O que você quer dizer com a Charlotte? Talvez ela esteja percebendo o quanto está sozinha. Ah, não. Ah, não. Veremos. Próximo. Cara, não. Eu preciso fazer a rota com Nath. Porque aí eu roubei o irmão dela. Agora sim que ela está sozinha. Sim, veremos. Cara, nem você percebeu. Ei, fique quieta. Ah, meu Deus do céu. Eita, agora vai ficar sozinha mesmo. Mas as duas foram se sentar no canto da cantina. Mesmo tremendo dos pés e a cabeça, eu estou feliz por não perder a compostura. Sinceramente, com a compostura. Para mim, você foi humilhada, velho. Eu acho que estou confiante mais em mim. Eu estou confiando mais em mim nesses últimos tempos. Ai, meu Deus do céu. Eu peguei minha comida e fui me sentar na mesa onde estavam a Rosa, Kim, Priya e a Iris. Kim, 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 Kim. Quem é Kim? Desculpa, eu não me lembro. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu posso esquecer a Kim? Não, desculpa. Estou muito tempo sem jogar a mão doce. Estou meio bugada. Vem, nós guardamos um lugar para você. Eu te vi falando com a Abre e a coisa me pareceu bem tensa. Como foi? Tudo certo. Não vou deixar ela me intimidar. Me intimidar. Que me intimide. Ah, tá. Não, desculpa. Eu pensei besteira ali, tá? E eu acho que ela entendeu o recado. Você acha? Nós estamos falando da Abre, velho. Ei, olha só a nossa missa-missa se afirmando. Próximo. Quem é que falou isso? Ainda bem que você colocou ela no devido lugar. Tá bom, Priya. Próximo. E se por acaso ela for longe demais, saiba que eu tenho os meus meios para intimidá-la. A Priya fez uma tesourinha com os dedos. Ai, ai. É... Sim, eu sei. Mas não acho que será necessário. Eu olhei para as minhas amigas com um sorriso tímido. Cara, eu já disse para vocês que eu adoro a Kim. Peitão dela. Desculpa, Kim. Quase me esqueci de vocês, simplesmente. Mas me faz bem saber que não estou sozinha. Comparada a Amber, né? Mas eu não pude evitar de olhar para a Amber, que me parecia estar bem triste no seu canto. Eu sei que já te disse isso, mas eu estou muito contente por vocês. Próximo. Ah, você já sabia? Eu nem tinha percebido. Que boca muito desligada. Próximo. Sim, os dois me ajudaram recentemente com as aulas extras de história, sabe? É, sei. Ah, é? Que bonitinho. Próximo. Vocês não sabem de nada. Vocês me dão lugar? Ai, ai do céu. Ah, é o Alex. Quer ver? Quer ver quem? Quem é, velho? Próximo. Não. Ai. 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 Para. Para, gente. Estimadamente eu dei espaço para o Lissandra sentar ao meu lado. Ele abre. Deixa eu pegar essa aqui, ó. 94 segundos. Tá. Bom dia, Missa Missa. Você está linda hoje. Cara, se eu estou linda todos os dias. Desculpa aí. Tá. Ele me deu um beijo tímido na bochecha e eu fiquei vermelha na hora. Cara, você não é nada óbvio. Pronto. Já era. Ele sabe que está todo mundo sabendo, né? Aí ele já deixa óbvio. Então, já que está todo mundo sabendo, cara, só bora ser feliz. Eu ia falar outra coisa, mas deixa pra lá. Mas as meninas sorriram, afinal é bem melhor não precisar se esconder. De repente um humor tomou conta da cantina. Eu acho que a maioria não sabia, né? Mas enfim. Eu olhei em minha volta e vi que todo mundo lia o jornal da PEG. Mas o que está acontecendo? Aí ele se pegou um exemplar na mesa vizinha e começou a virar as páginas até o momento em que sua expressão se congelou. É sobre o Armin e ele foi preso pela polícia. Preso? Ele foi preso mesmo ou ele só foi levado para a interrogatória? A matéria não diz o porquê. Ah não, quem foi que contou pra PEG? Cara, o Armin foi levado pela polícia no meio do pátio. Quem é que não viu aquilo? Desculpe, eu preciso falar com a PEG. Eu me levantei e olhei para todos os cantos. Olhando para todos os cantos. Ela está saindo da cantina. Eu empurrei a minha cadeira bruscamente e fui correndo atrás da PEG. Ah não. Ela estava saindo da cantina. Dava para você ter pego ela. Tá, para onde é que você foi PEG? PEG? Mas PEG? Tu? Tem umas pernas aí. Vou te contar, menino. PEG? Pelo amor de Deus. O professor vai ter ido reto. O que? Dessa vez fui eu quem me assustei gritando dessa forma. Por que você contou para todo mundo que o Armin foi preso? Eu pensei que você tinha decidido não se meter mais na vida dos outros. E as boas resoluções se acabaram? Ei, abaixa esse tom. Eu ouvi a diretora falando com os professores e eles vão informar todos os alunos hoje à tarde. Próximo. A cara dela. Esse já não é mais um caso secreto. Sendo assim, melhor eu ser a primeira a contar. Letra A. Você não tem vergonha de nada mesmo. B. Afinal de contas, não é problema seu. Letra C. Eles não disseram mais nada sobre o Armin ou sobre o Alex? Eu vou não escolher a letra C. Não. Tudo o que eu sei está escrito. Foi tudo o que eu consegui ouvir. Sabia que o seu gosto pelo escândalo é meio exagerado às vezes? Você não entendeu nada. Não tem nada a ver com o gosto ou não de escândalos, mas com a transmissão de informações. Próximo. E você quem deve gostar de escândalos? Pois veio atrás de mim com novas perguntas. Ela partiu balançando a cabeça. P. 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 Você também é misterioso, sabia? Às vezes eu também não consigo sacar qual é a sua. Que difícil, eu acho que eu escolheria a letra B, mas eu não sei, cara. Vamos lá. Letra B. Ih, é, não diminuiu. Não sei se aumentou, mas não diminuiu, né? Sim, talvez, mas você também já descobriu alguns dos meus segredos. Tem alguma coisa estranha na sua atitude, eu não sei como reagir. Você tá com ciúme? Eu olhei atentamente pra ele. Ele vai se apaixonar desse jeito. Ele fez uma cara estranha. Nath, o que você tem? Aconteceu alguma coisa? Não, de forma alguma. Meu Deus, ele tá se arruando por dentro. Ele quer pegar você pelos ombro e por que você escolheu ele e não a mim? Por quê? Por quê? Tá bom, eu espero que a nossa amizade continue a mesma, apesar de tudo. Claro que sim, não se preocupe. Tu quer me dar uns pegos escondidos, né? Não. Eu sou Fiel Alessandro. Sai fora. Terminei de pegar minhas coisas e já está na hora de ir para a aula de história. História. Então é aqui mesmo. Você está pronto para a aula do Faraz? Não sei porquê, mas não consigo agir com naturalidade. Tem algo estranho no ar. Você é meio lese, né, bicho? Sim, vamos terminar a conversa. Você disse para ele, terminar a conversa. Mas, gente, você tá andando assim com a pessoa e fala, oi, oi. Tudo bem? Tudo? Tudo? Te vejo mais tarde. Terminar a conversa. Nossa, você ia ser muito louco. É, a aula de história geralmente é aqui. O que você tá fazendo? Tá que pare, hein, velho? Todos estavam animados e conversando quando eu entrei na sala de aula. A notícia da prisão do Armin se espalhou como poeira no vendaval. O professor Faraz está gritando para fazer os alunos pararem de falar. Bom, vamos começar. É, ele tá gritando, né? Próximo. Claro que não, Kim. O Armin não invadiu o site da CIA. Que ideia. Próximo. Mas e a cara dele fazer isso? Ai, meu Deus. Eu tô pensando em si. Próximo. Tá bom. Eu tenho certeza que toda essa história não passa de um grande mal entendido. Próximo. Silêncio, por favor. Professor Faraz. Tomara que o Alex esteja bem. Caramba, amor. É incrível essa história. Próximo. Incrível, mas verdadeira. Próximo. Eu tenho certeza que esse imbecil roubou o videogame na micomegas. Ai, nossa, você é tão idiota, mano. Próximo. Parem de falar besteiras. Próximo. Além disso, a loja de videogames se chama Microgames. Micomegas. Micromegas. É o conto do Voltare. Tá bom. Próximo. Chamou você de burra. Me afetando o mundo. Lá, 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 lá. Eu não sabia que você gostava tanto de literatura, irmãozinha. Chamou você de burra. Lá, 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 lá. Blá, 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 blá. Diz pra ele que a gente não tá nem aí. Vai. Meu Deus do céu. Lá, vai, briga. Quero ver a Ambra brigar no cachorro. Qual o nome dessa menina aqui mesmo, gente? Nossa, minha cabeça. Eu tenho perda de memória recente. Por favor, peguem os seus livros de geografia. Tô tardinho do professor. Tô com pena dele. Armin não é ladrão. Próximo. Por que não? Talvez ele tenha caído na tentação. Ele quem adora essas coisas de criança. Coisa de criança até o rabo. Todo mundo come. Carrem a boca, vocês duas. Você tem razão, Rosa. Algumas pessoas perderam mais uma vez a oportunidade de ficar inquietas. Uma é pior do que a outra. Espero que você esteja orgulhosa do seu trabalho. Peg. Não. Vou escolher a letra A. E o que você tem a ver com isso? Estamos falando dos meus amigos, só pra você saber. Acalme-se. Silêncio. Caraca, a professora chegou toda descabelada. Não dormiu faz uma noite inteira. Eita. Ela chega saindo coisas pretas do corpo dela. Nós levamos um susto e ficamos silenciados na hora. Eita, o professor não tem, né? Cara, o papel tava todo rasgado e agora tá em forma de novo. Essa professora é... Tem magia, velho. Eu acho que você tá no jogo errado, hein? Vai pra Udara. Precisamos ter uma conversa com vocês hoje. O professor Fares me pareceu aliviado e com um pouco de vergonha também. Como vocês devem estar sabendo, graças a alguns orelhas indiscretas... Peg. Ah, ela lançou o olhar severo em direção a Peg, que abaixou a cabeça na hora. Como vocês já sabem, um colega de vocês, a mim, se envolveu em alguns problemas e foi abordado pela polícia ontem à noite. Abordado, abordado, abordado. Próximo. Ontem à noite. Entretanto, as coisas são menos graves do que parece e logo estará de volta. O que ela quer dizer com isso? Enquanto isso, o que eu peço a vocês é muita concentração no trabalho e que os falsos rumores não sejam mais espalhados. Respeitem a vida privada dos seus colegas, Armin e Alex. Ok. Será que isso quer dizer que o Alex também está gombido na prisão do Armin? Eu não estou entendendo mais nada. Bem, o Alex é irmão do Armin, né? Se você está falando do seu irmão, você vai ficar falando também. Obrigada pela comunicação, diretora. Diretora. Próximo. Por favor, continue o trabalho sem mais dispersão. Eu não sei se ela diz isso aos alunos ou ao professor Farage. O peito dela é maior que o outro. Claro que todo mundo é assim, mas o dela é muito óbvio, né? A diretora se despediu e foi embora. Aí começou a conversa de novo. Ninguém mais abriu a boca durante a aula. Sério? Já está na hora de voltar para casa. E o Lissandre? Eu guardei as minhas coisas e fui para a saída e esperar eles. E o Lissandre? Um beijinho? Despedida? Nada? Ela deve estar chegando. De repente, eu senti alguém pegando no meu ombro. Me diz que é o Lissandre. Por favor. Obrigado. Obrigado. Você vai embora sem dar um beijinho em sua namorada? Pelo amor de Deus. Que pressa você tem um encontro romântico? Lissandre? Não. Claro que não. Bem que eu gostaria, né? Mas, enfim. Eu gostaria apenas de ir embora o mais rápido possível. Cara, leva o Lissandre lá para sua casa. Fala. Vamos lá em casa. Apresenta para os seus pais. Que dia. Você está preocupada com o Alex e com a Armin, não é? Sim. Não consigo parar. Não consigo pensar em mais nada. Se fosse um ciumento, né? Eu ia ficar com o ciumento. Estou esperando ele aparecer. Meu Deus. Quando ele faz essa carinha, eu desmoronho. Não faz isso. Eu ainda fecho os olhos. Sério. Eu coloco a mão na cara para não ver ele. Eu não vou. Não me olha assim. Vou tampar a tela aqui. Eu entendo. Mas, não sofra. A diretora deu a entender que nada muito grave tinha acontecido. Tomara. De toda forma, estou contente de te ver antes de voltar para casa. Eu também. Eu quase não te vi hoje. Pois é, né? Eu não sei o que essa bicha estava fazendo. Vocês já estão na mão para todo mundo sabendo. Agora, vocês deviam se pegar aí no corredor, dentro da sala. Tanto faz. Próximo. Parece até que você não quer que sejamos vistos juntos. Claro que não. A verdade é que eu não tive nenhum minuto livre hoje. É? Ficou correndo atrás da pele. Sentou só com as meninas. Ficou batendo papo com a hambre. O que mais? E chegou na escola. Eu gostaria de ficar aqui com você, mas... Eu ainda preciso encontrar eles para contar o final da história da Charlotte. E por que vocês dois não vão juntos? Depois que a ilha se escafeder e ir embora, vocês dois ficam juntos. Nossa, olha que solução. Maravilhosa. Lá está ela. Não tem problema, nos vemos amanhã. Cara, por que você vai embora? Você estava lá também, lembra? Um beijinho. Vem, um beijinho. É importante que vocês conversem agora que toda essa história acabou. Próximo. Eu fico contente por ter ajudado a solucionar esse mistério. Você foi demais. Você é muito fofo, cara. Tá, eu olhei com doçura. Doçura. E com os lábios convidativos. Obrigado mais uma vez por estar lá comigo. Eu me aproximei dos meus lábios dos seus e dei um beijo doce. E por que ele não te fechou? Eu senti a mão dele nas minhas costas, aproximando o meu corpo contra o dele. Cara, ele está chegando. Vocês dois ficam se pegando aí, rapaz. Toma vergonha. Isso é isso. Obrigado por me esperar. Te esperando desse jeito. Qualquer um vai querer, né? Vocês dois são muito fofos. Obrigada, Iris. Eu fiquei vermelha sem querer. Por que você ainda fica vermelha? Não entendo. Vamos. Eu olhei para o meu namorado, sorrindo timidamente. Até amanhã, Lissandra. Boa noite. Ele me deu um último beijo na boca e se despediu da Iris antes de ir embora. Fine. 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 Vamos. Eu peguei a Iris pelo braço e nos distanciamos da escola. Então, o que aconteceu entre você e a Charlotte ontem na hora do almoço? Nós pegamos em flagrante. O Lissandra e eu estávamos escondidos nas escadas esperando que ela viesse pegar o dinheiro. E no momento em que a Charlotte abriu seu armário, nós fomos para cima dela. E aí, meu irmão? O que você está fazendo, cara? Ela não esperava ser pega. Eu adoraria ter visto isso. Para ela ficar com medo, nós dissemos que o Armin tinha recolhido várias provas para denunciá-la à polícia. E quem acabou sendo preso foi a Iris. Enfim. E que se ela publicasse as fotos, nós iríamos denunciá-la com os e-mails da chantagem como prova. Mas vocês plefaram. Não... As mensagens são todas anônimas. Sim, mas nós utilizamos a capacidade do Armin e ela caiu na nossa. Entretanto, ela tinha uma última carta na mão. Ela ameaçou contar para todo mundo sobre nós dois. Ela nos viu nos corredores e pensou que isso poderia intimidar um segredo contra o outro. Eu não sabia que ela seria capaz de fazer isso. Sim, foi golpe baixo. Mas nós nos olhamos e dissemos a ela que não estávamos nem aí. Que fofo. Essa parte foi muito fofa. Os dois se dando as mãos e olhando para elas. Foda-se você. Conta para todo mundo. Pelo menos eu tenho namorado. Você não, sabaca. Tá bom. Afinal de contas, nós não temos motivo de vergonha. Agora, ela sim. E ela disse o porquê de estar fazendo isso comigo. Ela percebeu que o Tim estava fazendo um jogo duplo e isso a deixou furiosa. E ela também pegou as fotos para utilizá-la contra você. Mas eu não acho que ela vai te encher o saco novamente depois das nossas ameaças. Você acha que ela vai cumprir o trato? Será que ela vai destruir as fotos? Eu tenho certeza. Ela me pareceu super amedrotada. Letra B. Só nos resta esperar. Letra C. Claro que sim. Não se preocupe. Já passou de toda forma. Letra C. Eu vou escolher a letra C. Não sei. Vamos ver aqui se aumenta. Eu acho que é novo. Você não sabe como eu estou aliviada. 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 Próximo. Eu não parei de pensar nisso durante várias semanas. Eu estava mal. Eu tinha vontade de chorar o tempo todo. Eu não sabia como era o seu problema. Vocês conseguem entender o que eu disse? Ai, ai. Próximo. Me senti bloqueada. Me parecia muito sem suportar com alguém. Sabe? Eu me arrependo tanto por ter mentido nessa situação. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você sabe. O site de encontro. As fotos comprometedoras. Letra A. Confesso que você não foi muito prudente. Verdade. Nem um pouco. B. Você caiu numa cilada. E não foi culpa sua. Claro que foi culpa dela, né? Porque ela usou o dedinho dela para enviar. Desculpa. Ela usou o dedinho dela para tirar as fotos. Desculpa. Não tem isso não. Não se preocupe. Não se culpe por isso, Iris. Letra A. Desculpa, Iris. Pode diminuir o que for. Eu tenho que te dizer as verdades aí. Diminuiu, cara. Não escolha a opção A. Mas eu tinha que escolher. Não tem como. Mas eu não devia me sentir. Não é minha culpa se aquele idiota mentiu para mim. É culpa sua, sim, cara. Ele mentindo ou não ainda é culpa sua, cara. E também não é minha culpa se a Charlotte ficou com ciúmes. Você tem razão, Iris. Você é a vítima dessa história. É, mas se você não tivesse enviado as fotos. Tivesse conhecido melhor o cara. Nesse dia isso teria acontecido. De toda forma, obrigado por me ajudar a descobrir quem estava me deixando tão angustiado. Próximo. Sem o Lissandro, o Armin, você... Eu ainda estaria nesse impasso. Próximo. Eu deveria ter falado. Eu sei que é a melhor coisa a se fazer. Mas é tão difícil. Próximo. Tá? A gente já vai parar com esse papo? Eu sou eternamente grata pela ajuda de vocês. Tá? Depois eu vou cobrar um terço da sua alma. Que tal? É normal, Iris. Eu estou feliz em saber que você se sente melhor. Já está tarde. Eu preciso ir. Boa noite, meu sonho. Até amanhã, Iris. Tá vendo? Se o Lissandro estivesse aqui, a gente poderia se dar uns pega agora. Eu também preciso voltar pra casa. Chegando em casa, eu dispersei o jantar e os meus pais de maneira bem hábil. Não estou com ânimo pra conversar essa noite. Finalmente, um pouco de calma. Que dia cansativo. Todo mundo na escola já está sabendo sobre eu e o Lissandro. Vamos ter que lidar com isso. E para ser sincera, eu fico aliviada em não ter que ficar me escondendo em lugares improváveis só para podermos ficarmos juntos. Eu estou feliz por ter conseguido enfrentar a Abre hoje. É. A Abre é o menor de seus problemas. Ainda tem seus pais. Pelo amor de Deus. As primeiras pessoas que deviam saber isso eram seus pais, velho. Os jovens de hoje não tem mais vergonha na cara, não. Não tem honra. Não tem essas bolsas, não. Caralho, velho. Essa víbora não me impressiona mais. Além disso, a Charlotte nem apareceu hoje. Ainda bem. Mas a ausência do Alex e do Armin é muito mais inquietante. Apesar da diretora ter tentado nos acalmar, eu ainda não estou nada tranquila com a prisão do Armin. Eu vou tentar ligar para o Alex mais uma vez antes de deitar. Ele está tocando. Toca telefone. O telefone está tocando e você não está escutando. Vai, Alex. Responde. Próximo. Sou eu. Eu sou o melhor amigo. Olá, você ligou para o Alex. Com certeza eu tenho uma boa razão para não atender. Deixa uma mensagem e eu te ligarei mais tarde. Talvez. Até logo. Próximo. Biii. Eu desliguei nervosa e caí na cama. Amanhã terei alguma notícia. Espero, 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 espero. Ai, ai. Eu estava quase caindo no sono quando meu celular começou a vibrar em cima do meu criado mundo. Eu abri meus olhos apesar de estar meio cega com a luz interna da tela do celular. Eu sei como é que é isso, cara. É uma mensagem. É o Alessandra. Caraca, já está tarde. Tenha uma boa noite, minha família. Um beijo doce. Um beijinho doce. Um beijinho para você. Foi ela que me deu. Do seu nome da música. Mas já beijinho doce. Ai, essa menina. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. Que graça. Você não vai responder? É tão bom não se sentir sozinha. Você tem seus pais. Você tem amigos. Eu adormeci com um sorriso nos lábios. Você não vai mandar para você também, meu querido. Meu amor. Minha vida. Meu tudo. Vem aqui para casa. Eu não vou passar a noite juntos, não. Qualquer coisa. Nada. É fazer que nem a Laila. É. Por que você não respondeu a mensagem ontem? E tinha alguma coisa para responder? Você não fez nenhuma pergunta e tal? Não acredito que você ainda está dormindo. Levante-se agora. Senão você vai chegar atrasada na escola. Caramba, perdi a hora. Meu primeiro reflexo foi pegar o meu telefone. Deixei ele do lado da minha cabeça ao cair no sono. Ai, porra. Nossa, realmente estou bem atrasada. Só terei tempo de colocar uma roupa e sair correndo. Se eu não quiser chegar atrasada para a aula de artes plásticas. Tá. Eu estou preocupada com você, Miss Anissa. Você não parece estar muito bem. Você nunca perde a hora. Está tudo bem. Meu Deus. Eu estou com vontade de bater na cara de sua docete. Está tudo bem. Se fosse... Por que você não conta para ela o que aconteceu com o seu amigo, velho? Só para se aliviar, mano. Sua mãe está aí para te apoiar. Nossa, meu Deus do céu. Está tudo bem, mamãe? Eu devo estar muito cansada. Só isso. Se você não colocasse um muro entre nós, a cada dois dias, com certeza estaria mais descansada. Pois é, né? Eu também. Bom, eu mereci. Mereceu mesmo. Uma vergonha na cara, velho. Minha mãe ficou encostada na porta... Na minha porta, enquanto eu escolhia a minha roupa com pressa. Tem alguma coisa te preocupando? Você sabe que pode me contar tudo. Está tudo bem na escola? Pelo amor de Deus, conta para ela, por favor. Você está me deixando agoniada. Sim, está tudo bem. Eu já te disse que, porra, depois que você estiver no seu limite e contar para sua mãe, ela não vai mais confiar em você, porque você escondeu esse tempo todo. E só na pressão que tu contou. Se você estiver saindo com o menino, você pode me dizer. Pelo amor de Deus, conta, cara. Eu não estou aqui para te julgar. Se você estiver contente, eu estarei também. Olha, meu Deus, o que sua mãe está dizendo? Mamãe, eu gostaria de me trocar agora, senão vou chegar realmente atrasada. Meu Deus. Você vai se arrepender. Quando sua mãe morrer, você vai dizer assim. Porra, eu devia ter contado para minha mãe. Tá? Minha mãe, eu devia ter contado. Eu devia ter confiado nela. Uma besta. Minha mãe me deu os ombros, sem dizer mais nada. Fechou a porta e foi embora. Alguns minutos mais tarde, eu já estava pronta para mais um dia. Esperamos que ele seja menos carregado de revoluções incômodas. Esperamos? Quem esperamos? Eu gostaria de poder... Poderes. Um poderes. Eu gostaria de poderes de fogo. Ah, é um fogo. Tá, não é isso aqui. Não é o poder que ela está falando. Passaram o tempo com o Lissandra. Eu quase não o vi ontem. Eu tenho que sair agora, se não quiser chegar atrasada para a aula do Patrick. Tá, pensei que eu ia ganhar roupinha agora, né? Mas eu não sei se é uma boa ideia. Próximo. Mas precisamos pensar sobre isso. Meus pais estão no meio de uma conversa e nem me viro chegando. Do que será que eles estão falando, hein? Por que você não pergunta? Não, peraí. Eles não confiam suficientemente em você, porque você também não conta as coisas para eles. Mamãe e papai, do que vocês estão falando? Ah, você está aí, minha querida. Não é nada de importante. Não se preocupe. Próximo. Então, minha filha, você decidiu hibernar? Sim, eu acho que estava precisando de um pouco mais de descanso. Eu estou vendo. Bom, aparentemente, minha mãe não aceitou muito bem a minha última escapada noturna. Ainda bem que ela não disse nada para o meu pai. Ainda bem. Eu deveria conversar mais com eles. Pois é, né? Você deveria se apressar, senão vai chegar atrasada. Quer que eu te deixe na escola? Não, não, não precisa. Obrigada, eu ainda tenho alguns minutos. É agora mesmo que eu desconfio. Se eu fosse teus pais, eu ia desconfiar agora mesmo. Qual o problema de eu te levar para a escola, bicho? Até mais tarde. Bom dia, Missa Missa. Eita porra. Ela disse o meu nome. E não querida. E não meu anjo, meu amor, minha vida, alguma coisa assim. Tinha algo estranho no ar, como se estivesse tramando alguma coisa. Credo, a escola está me trazendo má influência. Estou vendo o mal em todos os cantos. Bom, cheguei a tempo para a aula do Patrick. Mas eu estou morrendo de fome. Não tive tempo de tomar café da manhã antes de sair. Nossa, você não vai morrer se você ficar amanhã sem comer, cara. Se você fica até três dias sem comer, sem morrer. Eu deveria ter comprado alguma coisa no caminho. Bom, não tenho mais o que fazer. Eu vou ter que esperar até o almoço. Eu entrei, finalmente, no prédio da escola e me dirigi à sala do Patrick. Que mentira, hein? Eu que tenho que te levar até lá. Quem dera se você fosse teletransportada magicamente para lá. Ao chegar ao pé da escada, eu vi gritos vindo do primeiro andar. Apesar dos burburinos do início da aula, eu vi claramente duas pessoas brigando no alto da escada. Abre e li. Tomara. Eu acho que estou reconhecendo essas vozes. Nós viramos animais de circo. Possua culpa. Próximo. Não exagera, Alex. Ah, que merda, hein? Alex e Armin. Eles nem me viram de tão absorvidos que estavam pela briga. Claro, você sempre tão tranquilo, tão na boa. Você não está nem aí para o que as pessoas podem pensar. Próximo. Exatamente. Eu nem penso nisso. Próximo. Que bom. Fico contente por você. Mas ser irmão não é a mesma coisa, Alex. Ele está só liberando o estresse que ele está sentindo. Armin, né? Erra Armin. Estou falando por Armin isso. Sabe? Não é todo mundo que é assim, tão diferente quanto você. Começando por mim. Próximo. Mas acho que você não está nem aí para isso também. Ai, meu Deus. Não estou chorando. Não acredito. Alex, você está muito dramático. Para com isso. Para de dizer besteiras. Claro que eu me preocupo com você. Oi. Oi. Minha. Por que você atrapalhou? Deixa eles conversarem. Eu quero ver o drama dele. Os dois garotos se viraram para mim em um movimento perfeitamente sincronizado. Ei. Oi, missa, missa. Tudo na boa? Próximo. Cara. É agora que você devia correr neles e abraçar os dois. Eu estava tão preocupada. O que aconteceu com vocês? Porque vocês não me deram notícia. Etc, 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 etc. E tal. Oi. O Alex se voltou em direção ao Armin e continuou falando com ele com muita raiva. Ei. Eu não estou aqui. Não conte comigo para contar ações de notícia para todo mundo, Armin. Se vira. O Alex fez um breve sinal com a mão e entrou na sala de aula. Caralho. O Armin ficou plantado na minha frente e balançando os braços. Ai. Desculpa, gente. Aqui eu estou meio gripada. Enfim. Eu já imagino ele plantado assim no chão e balançando os braços como um bonecão do posto. Tá bom. Vamos embora. O Alex me parece super furioso. O que aconteceu? Você quer mesmo saber? Armin, eu te vi sendo preso e vocês dois desapareceram durante dois dias. Eita porra. Foi dois dias, é? Claro que eu quero saber o que aconteceu. Caramba, acho que eu fui muito insistente. Não quero colocá-lo contra a parede. Coloca sim, só se você também quiser me contar, claro. De toda forma, com a quantidade de fofoqueiros que temos nessa escola, todo mundo vai ficar sabendo rapidinho. A aula já vai começar, mas pode falar. É meio complicado. Na real, a polícia me prendeu porque eu tentei acessar alguns dados confidenciais. Tentou. Dados confidenciais? Você hackeou algum site? Sim, mais ou menos. Mas tem alguma coisa a ver com a história da Charlotte? Não. Meu coração parou de bater. Então você tá morta. Né? Talvez esteja envolvido com a prisão do Armin. Eu esteja envolvida. Se for o caso, eu nunca vou me perdoar por tê-lo feito correr todo esse risco para descobrirem quem estava chateateando a Iris. Cara, mas... A culpa foi dele, né? Não, não. Não tem nada a ver com isso. Não se preocupe, não? Tem nada a ver? Nossa, então é muita coincidência, hein? Mas então, que dados são esses? Na verdade, já faz tempo que eu lancei um desafio pra mim mesma. Encontrar algumas pistas dos nossos pais biológicos. Ah, sim. Nossa, que merda. Seus pais de verdade, nessa hora, descobrindo esse momento que você estava fazendo... Deve doer. Se eu fosse pai adotivo e o meu filho estivesse pelas minhas costas descobrindo os pais verdadeiros dele, eu ia me sentir muito mal. Eu fiquei muda, sem saber onde é que ele iria chegar. Pode parecer estranho, mas pra mim é só um desafio, um tipo de jogo. Próximo. Eu nunca tive a intenção de encontrá-los. Foi só pelo desafio informático que me representava. Sei. Você poderia escolher qualquer outra coisa. Descobrir antes do lançamento de um jogo. Pegar um filme antes dele ser publicado. Descobrir detalhes da vida de alguém que você gosta, mas você quer descobrir os seus pais e não quer encontrá-los? Sei. E o Alex, o que ele acha disso? Alex tá muito bravo por eu ter deixado ele de fora disso. Ele é muito mais sensível a esse assunto do que eu. Mas que informações você encontrou? Minhas pesquisas foram interrompidas pela polícia no exato momento em que eu chegava na melhor pista. Próximo. Mas eu quase consegui. O problema é que eu fui um centímetro longe demais. Próximo. A polícia identificou uma invasão suspeita na base de dados civis da cidade onde nascemos. E foi assim que eles me encontraram. Próximo. Então eles vieram me buscar e fizeram todo um interrogatório sobre o assunto. Então, gente, como eu falei antes, ele não foi preso. Ele só foi levado para a interrogatória. Foi o que eu disse, não foi? Foi o que eu disse. Tá. Você está me dizendo que você foi preso por quebra de cidil? Ele não foi preso dele. Ele não foi preso. Preso é quando a gente está atrás das grades. Cadê? Tá? Com os outros presos. Arminha, isso é grave. As coisas são menos graves do que você pensa. Próximo. Como eu sou menor e visto que de alguma forma essas informações me dizem esse respeito, eu recebi apenas uma advertência jurídica. Próximo. Eu sei, eu sei, eu sou muito sortudo. Ele não tá nem aí. Ele tá cagando, velho. Ele não me parece nem um pouco preocupado. Você é totalmente prudente, isso sim. Não. B. O Alex não deve estar achando nada engraçado. Eu confesso que você teve muita sorte mesmo. Eu escolhi a letra C. Vamos ver se sobe. Cara, não subiu. É nula essa porra. Caramba, eu quero subir um gostinho com ele. Porra, isso... O resto que eu vou fazer é tudo livre, cara. Mas você poderia ter sido preso. É muito bacana da sua parte se preocupar comigo. Mas as acusações eram muito fracas para que eu mesma me preocupasse. Afinal de contas, é dos nossos pais que estamos falando. Cara... Ah, não. Aumentou sim. Aumentou. Ô, Glória. Amei, irmão. Amei. Aumentou sim, viu, gente? Tá maluco. Se fosse certo. Sabia que ia pegar dele. Mas, enfim... A partir do momento que vocês foram deixados no orfanato ou alguma coisa assim... Eles não são mais seus pais. Seus pais são aqueles que estão lá na sua casa te esperando todos os dias à noite. Todos os dias esperando você chegar da escola. Todos os dias te dando alimento. Te dando vestes. Te dando carinho. Te dando amor. Aqueles lá são seus pais. Esses aí que te abandonaram. Que seja lá qual for o motivo, não são seus pais. Os policiais foram bem compreensivos. Próximo. Mas foi super maneiro chegar ao meu objetivo de derrubar todos os próx. Um seguido do outro. E de navegar em uma tonelada de informações secretas. Próximo. E no fim, eu quase alcancei o meu objetivo. Mas qual o preço? O Alex ficou furioso com você. O Arminha baixou o tom, sensibilizado. Pois é. Toda essa história afeta muito mais ele do que eu. Ele não aceita que eu tenha feito isso sem falar com ele antes. Pois é, Armin. Vocês são irmãos. Ele... Cara... Nossa, amor. Dá pra entender. Pobre o Alex. Pobre Alex. Tá. A polícia confiscou os nossos computadores e telefones para a investigação. Próximo. E como se isso já não fosse o suficiente, eu vou com certeza ficar de castigo por mais de 30 anos. Bem feito. É compreensível. Os seus pais são normalmente super legais, mas deve ter sido bem estranho de buscar na delegacia. E é bem estranho de buscar na delegacia nem tanto, porque um filho rebelde geralmente é isso. Acontece. Mas o motivo de ter buscado ele na delegacia para ele tentar encontrar... Nossa. Eu ficaria magoada demais. Eu não consigo nem imaginar a cara dos seus pais se um dia... A cara dos meus pais se um dia a polícia me prender. Me levar, cara. Esse negócio de prender tá me irritando demais. Só de pensar nisso, eu já fico arrepiada. Então, no final das contas, você não achou o que você procurava sobre os seus pais biológicos? Depois da minha pequena estadia na delegacia, eu preferi deixar esse assunto pra lá. Isso não responde muito bem a minha pergunta. E o Alex já está bravo o suficiente comigo. Não vale a pena continuar buscando. Você tem ação. Ai, minha garganta, cara. Eu preciso conversar com o Alex para ver como ele está. Cara, você já viu como ele está? Então. Missa, Missarmin, está na hora da nossa terapia artística coletiva, o professor. Caramba, é realmente um hábito nessa escola chegar do nada no meio da conversa alheia. Patrick, todo sorridente, estava bem atrás de nós com as mãos cruzadas atrás das costas. Bom dia, professor. Desculpe-me por interromper a conversa de vocês, que aliás me parecia muito interessante, mas já está na hora de começar a aula. Eu sei que o Armin e o Patrick irão até a sala de aula de artes plásticas. Simbora, meu rei. Ai, minha garganta. Ao entrar na sala, o Armin e eu nos sentamos nos dois últimos lugares livres. Ele se inclinou discretamente na minha direção apontando a Iris como o olhar. Então, quais as novidades do nosso mestre da chantagem? É verdade que ele ainda não está sabendo do desenrolar dessa história. E ele nem está sabendo também que eu estou namorando com o Miss Sandra. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Era a Charlotte. A Charlotte, eu sabia que ela era antipática, mas fazeram uma coisa desse tipo que eu vi com ela. Ela descobriu que tanto a Iris quanto ela estavam saindo com o mesmo garoto e ela ficou louca de sumir por isso a chantagem. Mas tudo já está em ordem. Nós conversamos, se é que eu posso dizer isso, a parar com o seu joguinho horroroso. Demais. Como vocês conseguiram? Nós dissemos que você tinha reunido várias provas contra ela. Ah, vocês se culparam por assédio e ela ficou pianinho. Mentira. Mentira. O quê? Ela ficou pianinho. Peraí, isso aqui. É uma gíria brasileira que está ali. Socorro. Essa tradutora é ótima. Exatamente. Obrigada por tudo que você fez pela Iris. Você foi demais. Não tem de que. Próximo. Cara, por que que o Lissandrino olha um pouco desconfiado, sei lá. Acontece alguma coisa. Aí vai mais uma que não vai fazer falta. E além disso, a Abre está bem perdida desde que a metade da sua truque se desfez. Trupe. Foi mal. Nós demos uma olhadela em direção ali, a Abre. Caralho, velho. Eu amei essa tradutora. Elas estavam isoladas no canto da sala com cara de enterro. Eu chamo isso de super combo. Nós dois quase vencemos todo o esquadrão suicida. O Armin balançou meus cabelos, todo orgulhoso de si mesmo. Meus cabelos? Balançou meus cabelos? Cara, contato físico não é legal. Sentamos um pouco mais longe. O Lissandrino me lançou um olhar questionador. Eu também lançaria um olhar questionador se ele chegasse assim balançando os cabelos da Priya. Da Priya lá e sentasse mais no fundinho. O que que você ia achar disso? Você ficou toda cismada quando os dois estavam conversando lá, filha. Eu gostaria de estar sentada ao lado dele. O resto da aula passou super rápido, mas o meu problema de concentração persiste. Eu preciso me esforçar a prestar atenção na aula se eu não quiser bombar nas provas de fim de ano que se aproximam. No final da aula eu decidi conversar com o Alex. Eu estou preocupada com ele. Ele me pareceu estar bem chocado antes do início da aula. Essa história dos seus pais biológicos devem ter mexido muito com ele. Ele estava prestes a chamá-lo quando de repente... De repente... Bom dia, Missa Missa. Cara, presta atenção. Essa docete está fazendo de um todo para ficar com todo mundo menos com o namorado dela. Pelo amor de Deus, né? Já é a terceira vez isso. O Lissandrino me pegou pela cintura e me deu um beijo na testa. Eu te vi chegando com o Armin no começo da aula. Está tudo bem? Logo quando eu estava chegando, eu encontrei o Armin e o Alex brigando nos corredores. Então eu procurei saber um pouco mais. Que loucura, não? Parece até que você não consegue parar de cuidar da vida alheia. Também concordo. Eu sei que isso pode parecer indiscreto, mas são meus amigos. E desde a prisão do Armin... Ai, desde que ele foi levado pela polícia. Pelo amor de Deus, se corrija aí. Eu não tive nenhuma notícia. Eu estava preocupada com eles. Não se preocupe, eu entendo. E você descobriu por que o Armin foi preso pela polícia? Levado pela polícia por interrogatório, velho. Eu não sei se eu posso contar. Afinal de contas, o assunto é Alex e o Armin. Todo mundo vai ficar sabendo. Lembra disso? Bom, não faz o tipo do lição de sair contando para todo mundo. Com certeza ele terá um bom conselho a me dar nessa situação. O Armin acessou algumas informações pessoais dos documentos civis da cidade onde ele nasceu. Ele se desafiou a encontrar os seus pais biológicos. Cara, esses olhos seus são muito lindos, cara. Eu sabia que o Armin tinha um lado audacioso e impossível. Mas eu nunca imaginei que seria capaz de descumprir a lei dessa forma. O problema maior é que o Alex está furioso pelo fato do Armin ter escondido tudo isso dele. Entendi. Você deveria conversar com ele e ver se ele precisa de ajuda. Eu acho que você está fazendo essa carinha porque ele está falando isso, mas ele não quer falar isso. Tipo, vai lá ajudar seus amigos. Eu vou ficar aqui bem sem você. Não tem problema. Eu tenho o Castiel. Então o Castiel não está sabendo. Cadê o Castiel que não apareceu até agora? Nem o Quentin não apareceu. Era exatamente isso que eu iria fazer agora. Caraca, estou rouca. Eu tenho certeza que você vai encontrar as palavras certas para fazer ele se sentir melhor. Tomara que ele tenha razão. Obrigada pela sua atenção. É muito bom saber que eu posso contar com vocês com certeza. Ai, você é muito linda. Me beija agora. Tá, tá todo mundo olhando? O professor ainda está aqui? De nada, é normal. Como ouvida, eu abracei e me levantei na ponta dos pés para dar-lhe um beijo no pescoço. Que bichinha audaciosa. Vou correr atrás do Alex até mais tarde. Muito bem, até mais tarde. Caralho, velho. Você fala assim para o seu namorado. Eu vou correr atrás de outro cara, tá? Dá licença. É doido, mano. Muito bem, até mais tarde. Caramba, ele acabou de ir embora. Eu preciso alcançá-lo. Tá bom, eu vou cortar essa parte aqui. Depois eu posto mais para vocês. É outra parte. Tá bom, eu vou continuar gravando. Obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal se você é novo aqui. E já já eu volto. Bye. Tchau. Tchau. Tchau.